Música Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Hoje o amor, só eu, sempre eu E medo continuar o seu coração Água de bebê, água de bebê, amor Água de bebê, água de bebê, amor Música Eu nunca fiz coisa tão certo E trecho para escolher o teu 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 A minha casa eu vi a perdão Abre todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê, amor I want your baby I want your baby to come on I want your baby 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 Amém.